Irmão, ontem saí com a pterodáctila, meu irmão, moazão, saradão, minha irmã. Quando levou pra dar um voo aí, foi num restaurante pra, porra, o garçom era tiranossauro, mó braço curto, tá, garçom era tiranossauro. Ô, moleque, o que que é isso aí? O que que tá fazendo aí? Para com isso. Senta aí, ô Jefferson. Para de escrever nas paredes. As pessoas acham que isso aqui, sai daí, parou, acham que isso aqui, isso aqui é corrupestre. Isso aqui é moleca, isso aqui é a safadinha, molecagem dessas crianças, para, da pré-história que não sabe se comportar direito. Fica quieto, menino. Para com isso aí, moleque. Que coisa horrorosa. Seu moleque. Que coisa horrível, parece que não dá pra... Seu moleque. Ainda bem que vai evoluir. As evolução é o quesito preferido do Charles Darwin, é a grande evolução, né? Muito interessante. Agora, tem o seguinte, meu querido... Olha aí. Eita, para com isso aí, rapaz. Muito bem, parou com isso. O negócio é o seguinte, agora vamos fazer uma música aqui, uma música aqui. Vamos fazer um sonzinho, beleza, Fabão? Vamos fazer um sonzinho. Fazer um sonzinho, beleza, tamo aí. Fazer um sonzinho que fala sobre essa coisa da evolução, essa coisa da nonsense. Estronda, 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 não, não sei, estronda, estronda. Quer tocar um estronda? Estronda? Estronda aí. Vamos estrondar? Então, o negócio é o seguinte, vamos fazer um sonzinho. Vamos fazer um sonzinho, então? Desculpa. Bora fazer um sonzinho, meu irmão? Vamos fazer um sonzinho. Vamos fazer um sonzinho, então vamos botar aqui uma coisa aí. Toca aí uma adrena calcamento aí, que tem tudo a ver com essa coisa nonsense aí, essa coisa do não signo, essa coisa da não explicação. Pode começar, que isso já é música. Então tá bom, tá bom. Isso já é música, né? Tipo, vivo não signo, a não explicação, aumenta o andamento, nesse momento, pro meu coração. Ah, animais são demais, desde a era pré-cambriana, crambriana, antes de eu sentir a cãibra da bagagem. Ai, meu Deus do céu, eu queria estar na era mesozoica, só pra conhecer o Velocirapus e voar nas suas asas. E quem sabe um chão do asa, de dentro pra sua asa, seria a área VIP de si mesmo, a área VIP do seu coração de pedra. Eu sou hominívoro, eu como vegetal, eu gosto de menina, eu também gosto de pau. Ávrias são palavras que se associarem tentando fazer uma ordem, dar um sentido pras coisas. Mas essa é a semântica, nem tudo tem sentido nessa venda. Até os dinossauros que andavam, braços curtos com os rios de dinossauros. Rex, 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 Ex-Esposa, Ex-Esposa, Mariposa, Mariposa. Mariposa, evolução da borboleta, borboleta, eu gosto muito de quiabo, eu gosto muito. Fábão tem a palma da mão, branca, mas tem a pele preta. E o quiabo de cabelo preto, pintor de louro, que tão preto, vira caramelo, caramelo. Do meu violão, vermelho do meu coração. E a medo quer viver de ele, levanta a mão e nada mais faz sentido. E tudo, nada, tudo é nada. Os dinossauros fazem não, os dinossauros fazem não. E eu os vejo quando eu bebo um pouco demais. E eu os vejo quando eu bebo um pouco demais. E eu os vejo quando eu bebo um pouco demais. E eu os vejo quando eu bebo um pouco demais. E eu os vejo quando eu bebo um pouco demais. E eu os vejo quando eu bebo um pouco demais. E eu os vejo quando eu bebo um pouco demais. E eu os vejo quando eu bebo um pouco demais. E eu os vejo quando eu bebo um pouco demais. E eu os vejo quando eu bebo um pouco demais. E eu os vejo quando eu bebo um pouco demais.